Música Música Alô pessoal Aqui é o Handrig do canal Handrig Games Trazendo mais um vídeo para vocês Hoje eu vou mostrar Como conseguir qualquer roupa Trafarçar cards Primeiramente, vocês tem que ter um pendrive Vocês vão vir em Configurações, sistema Amacenamento Vocês vão onde que Seu perfil está amacenado Que no meu caso é Disco rígido Eu vou mover meu perfil Sim Que no caso vai desconectar agora Dispositivo USB Agora vocês conectem ele no Computador Que no caso, lá eu vou mostrar o resto Aqui pessoal, quando nós voltamos Aqui no computador, vocês vão precisar de 2 programas Que eu vou deixar para Para download o like O Arison E esse daqui que é o Alphatite Vocês vão abrir esse daqui primeiramente Executar Vocês estão vendo? A primeira janela E agora vocês vão abrir o seu Arison Que é esse daqui ó Como meu já está aberto, eu vou nele Vou clicar no seu perfil Mod Aconte título E vamos copiar esse shield Contra C Vou minimizar E vamos colar em cima desse daqui ó Contra V Agora nós vamos na loja do Xbox Escolher uma roupa Está aqui que você não coloque a roupa Aqui ó, vamos ver do Coffee Touch Vamos ver o que que tem aqui ó Ó, tem máscara aqui ó Vamos escolher a máscara de casca Vocês vão clicar em detalhes Ok Tem esse link aqui em cima Vocês vão apertar Contra C E vão aqui ó Na janela cabiu para faltar item Seleciono tudo Contra V Aqui vocês estão vendo a máscara de gás Vocês vão apertar download Não, vou escrever o nome ó Vou escrever... Máscara... O teste Download item Fizemos download Aqui nós já podemos fechar Aqui ó Nós vai aonde que está localizada a casca No caso o meu aqui é Entouros Avataitis Aqui é o programa E vamos procurar a máscara Aqui ó Máscara de gás white Nós vamos ter Esse aqui Nós vamos pegar ele Vai arrastar para dentro do óleo Assim ele vai soltar aqui ó Opa E aqui foi errado Aqui ó Aqui ó Senta aqui ó Pegar... Não vai soltar em dentro do óleo Ó É ó E vamos apertar no salvedor Tele... 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 É... Fast Drive Ok... Baixão... Podemos fechar... E aqui eu vou mostrar onde que está localizado no caso Afatar itens... Esses aqui são os itens que eu tenho E aqui está ela Máscara de gás Com nome bem estranha mas também E agora nós podemos fechar o Watson E agora nós vamos lá para o videogame Agora nós voltamos aqui No videogame Vamos em configurações Sistema Amazenamento Vocês podem deixar no pendrive Se vocês quiserem mas eu prefiro colocar o meu no HD mesmo Agora vocês vão mover seu perfil para que é a D no caso Disco rígido No caso moveu Agora nós vamos logar num perfil social Esse aqui é meu perfil Agora nós vamos na loja xboxafatran Vou mostrar Vou mostrar Onde que fica localizado a sopafatran Carregando Vocês vão apertar um Contra B Que no caso aqui ó Alterar meu estilo Então vocês vão localizar o que vocês baixaram Se Para cabeça foi a máscara de gás Eu acho que está localizado aqui ó Vocês podem ver eu tenho bastante mod Aqui As capacete bem logo Aqui a máscara de gás que eu acabei de baixar Aqui bem ó E aqui Aqui eu vou mostrar um dos trajes que vocês podem baixar Tem um do banda aqui ó Bem louco Douradão Sem dessa não Aqui Essa porra não sei ó Papel não pode ficar com a máscara de gás Esse negócio é bem louco Esse negócio é bem louco Vou deixar ele bem zoado aqui ó Com a máscara de gás E a roupa de ouro do Papai Noel Daí vocês só Depois vem aqui e salvar isso aí Que vai ficar amacenado Que vai ficar amacenado No caso No seu xbox Não precisa estar ato para entrar e funcionar E se funciona para vocês pegar qualquer Qualquer roupa do site no caso Deixar o like na descrição Quem gostou Deixe seu like aí E qualquer sugestão De algum vídeo Só deixa no comentário Ficando Esperando É um wäreur Será Vai ficar am Лю anxiety Trabajo Hmm Tem Para eu ver Qualquer roupa do書 Temlio 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 E